Olá, seja bem-vindo ao Showroom Virtual, um guia que te ajuda a escolher o seu novo Hyundai de onde você estiver. A Hyundai é sinônimo de inovação, de modernidade e de tecnologia. Isso fica muito claro com o HB20S. O visual do HB20S segue a identidade global da marca. O veículo teve um ganho em suas dimensões nessa última geração, se apresentando como um modelo ainda mais robusto e com uma personalidade arrojada e dinâmica. A traseira traz lanternas em LED integradas em uma linha contínua, trazendo um aspecto super moderno e tecnológico. O HB20S é um sedã eficiente e tecnológico. Agora vou apresentar a versão Platinum Safety. Ela conta com os avançados sistemas de segurança ativa do Hyundai Smart Sense, que antes só estavam disponíveis na versão topo de linha, a Platinum Plus. No visual, ela traz grade com acabamento na cor preto brilhante, que dá um toque a mais de sofisticação. Faróis com refletor, luz diurna e lanternas em LED. Os retrovisores são na cor do carro e tem ajuste e rebatimento elétrico, além da luz indicadora de direção. As maçanetas são cromadas e as rodas são de liga, de 16 polegadas, com acabamento diamantado. Agora eu te convido a dar uma olhada em tudo que o HB20S oferece ali dentro. Tenho certeza que você vai se surpreender. O acabamento premium é um aspecto muito marcante em toda a linha HB20S, de qualidade facilmente percebida. É o caso dos bancos em couro sintético na cor cinza claro, contrastando com painel, console central e painéis de portas, que tem acabamento em tom mais escuro. A lista de itens de conforto e conveniência é bem longa. Aqui dentro do HB20S, é muito fácil encontrar a posição ideal para dirigir, com ajustes no banco e no volante. O painel de instrumentos, além de garantir um belo efeito visual, é funcional. Interativo, colorido e totalmente digital, ele torna muito simples a leitura das informações de condução. A partida do motor é feita por botão. A direção é do tipo elétrica progressiva e o motorista conta com recursos como piloto automático, limitador de velocidade e acendimento automático dos faróis. Tudo para facilitar a vida a bora. Além do ar condicionado e do apoio de braço deslizante e dos vidros elétricos dianteiro e traseiro que abrem e fecham com o toque de apenas um botão. E falando em conveniência, olha só isso. A versão Platinum Safety do HB20S conta com a partida do motor à distância pela chave. Basta apertar o botão e... O HB20S está com o motor ligado e pronto para sair. E se o ar condicionado já estiver em posição de acionado, ele também é ligado automaticamente junto com o motor. Ou seja, é possível climatizar o carro antes mesmo de entrar nele. Ótimo para aqueles dias mais quentes, né? A central multimídia BlueMedia, com uma boa tela de 8 polegadas, garante entretenimento de qualidade. É possível conectar smartphones sem uso de cabos, seja via Android Auto ou Apple CarPlay. E há botão para acionamento do comando de voz no volante. E já que estamos falando de conectividade, aproveito para destacar que esse carro oferece três entradas USB, uma do tipo A e duas tipo C, sendo uma disponível para quem viaja no banco de trás. Que tal poder abrir o porta-malas apenas se aproximando dele? Pois é, o HB20S tem o Smart Trunk, que permite a abertura do porta-malas ao se aproximar dele com a chave presencial. Ou seja, é só chegar perto do carro com as suas malas ou compras e você já tem fácil acesso ao espaçoso porta-malas de 475 litros para acomodá-lo. Outro destaque do HB20S aqui na versão Platinum Safety é a oferta do Blue Link, o sistema de carro conectado da Hyundai. Para falar de maneira resumida, o Blue Link reúne uma série de serviços, como alertas, diagnósticos, assistência 24 horas e o controle de algumas funcionalidades do carro pelo celular. Com ele, a Hyundai ajuda a resolver eventuais os contratempos com muito mais facilidade. A Hyundai não valoriza apenas o design e o conforto ao dirigir. Sabe bem que a segurança para você e a família são muito importantes. Por isso, ela foi um dos pontos principais no desenvolvimento da linha HB20. E o resultado é um pacote completo, que vai te trazer muito mais tranquilidade. Seis airbags, freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade de tração e assistente de partida em rampa estão entre os itens disponíveis em todas as versões do HB20. Tem também o Smart Sense, que para quem ainda não conhece, é o pacote de segurança avançada da Hyundai, que auxilia o condutor monitorando constantemente o ambiente por meio de uma câmera que atua para minimizar riscos reais ao condutor, passageiros e pedestres. O sistema de frenagem autônoma, por exemplo, atua naquele momento em que você precisa frear de maneira inesperada para evitar acidentes com veículos, pedestres ou ciclistas. Já o assistente de permanência e centralização em faixa não apenas evita que o veículo saia da faixa de rolagem, como também o mantém no centro da pista. Estes, entre outros sistemas, como o detector de fadiga, o farol alto adaptativo e o alerta de presença no banco traseiro, levam o HB20S Platinum Safety para um patamar acima quando falamos em segurança. Performance com economia e eficiência, essa é a proposta do motor que equipa o HB20S Platinum Safety. Eu estou falando do 1.0 turbo de 3 cilindros com 120 cavalos de potência, que entrega o torque máximo já a 1.500 giros e trabalha aliado a um moderno câmbio automático de 6 velocidades. Isso significa que basta pisar no pedal do acelerador e você já tem toda a força que precisa para fazer ultrapassagem. Além do visual moderno e atualizado e desse pacote muito completo que você acabou de conhecer, o HB20S Platinum Safety ainda conta com 5 anos de garantia total de fábrica, o que é um grande diferencial da Hyundai, além das revisões com preços fixos e super competitivos. Essa é a Hyundai, uma marca que oferece os melhores veículos para você e para sua família.